Eba, a gente tá aqui com a Karen Fela. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, pode olhar pra mim. Tá nervosa? Não. Tá easy going. É, as coisas vão sair bem. Vão sair, tenho certeza que vão sair bem. Me fala do Ponto Zero, da tua participação. Tá, é o seguinte. O Ponto Zero é um projeto que foi idealizado pela cara dos criadores, a Beach e o Mercado Mundo Mix. E eles querem encontrar um novo estilista, na categoria de estilista empreendedor. E pra isso eles pediram pras faculdades de moda participarem e fizeram uma pré-seleção de um aluno por faculdade. Desse um aluno por faculdade, eles vão escolher uma pessoa. Mas a gente não tá muito nesse clima de competição, porque a gente acredita que, já por participar, já é uma vitória, porque é a primeira vez que eles querem pegar alguém, ensinar, investir. Então, a gente tá aqui na Cala dos Criadores. No meu caso, eu tô te dando a coleção que eu também te leio no meu curso de confusão, da Santa Marcelina. Santa Marcelina? Isso, é a Santa Santa Marcelina. Eba! Adoro, adoro! Saem ótimos, ótimos frutos da Santa Marcelina. Ótimas inspirações pra mim também, né? Ótimo. Aí, eu tô representando a Santa Marcelina e eu vou falar sobre uma coleção que o tema é Fractais, Teoria do Caos e Sorte. E eu acho que a parte mais legal da minha coleção é que, como também era o meu curso de conclusão, eu fiz uma pesquisa muito forte de transformação de matéria. Então, eu peguei tinta de silk e passei com o rodo de passar, sabe, tinta na parede, e silquei o tecido 100%, moletom, gase, malha, viscolaicra, pra ver qual que era a cara nova da matéria depois que eu transformasse ela assim. Tem também muita peça bordada, tem o moletom que eu fiquei bordando por 3 meses, que então é o meu showdown, minha peça favorita, que ela é toda cheia de triângulos. Tem os sapatos, tem os acessórios, tem as bolsas, eu gosto muito da minha bolsinha. Ela representa o tsuru, e o tsuru é um origami japonês, e ele é símbolo de sorte, beleza, felicidade. E tem uma lenda que diz que se você fizer mil tsurus, você realiza o seu desejo. Então, nessa coleção, eu fiz também um cachecol de mil tsurus. Ele não tem mil tsurus, mas eu não consegui fazer mil, mas é uma representação. Pelo menos 900 você fez, né? Fiz os 200. Mas é uma representação, já tá realizando. Você tem um crédito de 800, falta 800. Falta 800, mas já tem muita coisa se realizando antes, ó. Maravilha, olha, eu fiquei contentíssimo, você tá super segura, tá falando super bem, super segura, e eu vou estar torcendo lá na primeira fila, vendo e aplaudindo. Até por esse climão que você passou de companheirismo, de amizade com a galera que tá participando e concorrendo. Eu acho que isso é super fundamental. E na moda isso é muito importante, muito importante. Ter esse olhar também mais generoso com quem você concorre. Então você tem todos os meus parabéns. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.